Instituto de Educação aqui, Primeira Estrada Asfaltada, Plumenau, então tem muitas escolas pelo Estado inteiro. No caminho para o aeroporto, a rodovia Jorge Lacerda leva seu nome e não é à toa. Foi ele que pavimentou a estrada, assim como a sua estátua na entrada do Instituto Estadual de Educação. A homenagem na maior escola pública de Santa Catarina é para lembrar que foi ele e negociou o projeto com Oscar Mayer. Quando eu passo no Instituto, que vejo a estátua dele lá, em loco, no tamanho dele, eu olho e agradeço. Já me dá uma apaixonada. É emocionante. Muito, muito. Mas nós somos muito felizes com o nome que ele deixou, do legado que ele deixou. É uma coisa muito boa e a minha mãe conseguiu manter isso. 48 escolas, 50 pontes, 10 estradas. São só alguns dos números do governo Jorge Lacerda, que até hoje inspira o neto, que estudou muito sobre a história do avô e se tornou um grande apaixonado por todos os seus feitos e legados. O Jorge Lacerda, ele se preocupou muito com a necessidade da população, acima de qualquer fator político. Porque ele passou uma vida sentindo realmente a pobreza de perto, que ele era médico. Ele se formou em medicina porque aqui não tinha faculdade de medicina, eles foram para Curitiba. Ele sentiu muito a necessidade da população porque era muita pobreza na década de 30, quando eles se formaram em Paraná. Então ele recebia assim, ele atendia os pobres e recebia presentes. E quando ele recebia assim uma galinha, ele dava para outros mais pobres ainda. Ele passou em concurso para o SAM, o SAM era o Serviço de Atendimento ao Menor, que veio antes da FEBEM. Então eram pessoas, adolescentes que precisavam de uma certa atenção da sociedade para poderem ter uma melhor convivência. Ele atendeu então o SAM, o concurso, o IPASE, Serviço de Previdência, que depois virou em NAMPS. Ele ficou 14 anos sendo médico no Rio, já, e conseguiu ser deputado federal. Ele foi mais votado de Santa Catarina. Jorge Lacerda faz parte da história do Estado e da capital. A bisneta, inclusive, estudou sobre ele na escola. E hoje, mesmo sendo a quarta geração, sente orgulho do legado deixado pelo bisavô. Desde pequena, minha família sempre me contou muito sobre a história dele. Eu vejo que não é só minha família, que outras pessoas de fora também conhecem o legado dele. E sempre deu muito orgulho ser a bisneta, não ser de uma geração tão longe da dele. Jornalista, humanista, estadista, assim definido na capa do livro de Moacir Pereira. Assim ficou marcado na história de uma cidade e de todo o Estado. A obra e a vida do deputado e governador Jorge Lacerda. Uma história e tanto, né? Que merece ser lembrada e revivida. Nessa quarta-feira...